Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Ele estava um pouco mais flat na dorsal, principalmente na latíssimo do dorso ali, o pessoal gosta de falar a parte baixa das costas, mas eu acho que é o latíssimo do dorso. Que é onde ele perde mais, né? É, aquela região estava um pouco mais flat, eu achei que ele estava menor como um todo, estava faltando um pouco mais daquele thickness, que os americanos falam, aquela densidade assim. Empedrado, o efeito empedrado, né? Achei que estava faltando um pouco mais isso. As pernas dele não estavam tão cortadas, ele faltou tempo de preparação e acho que ele pecou em algumas poses que irritaram muito os árbitros, principalmente eles já tinham questionado o Ramon quanto ao semi-relaxado de frente e ele não fazia essa pose. Quando eles estão perfilados, o Ramon fica meio que relaxado esperando a pose do plumbíceps de frente. E os árbitros entendem aquilo como se ele estivesse fugindo do confronto, entendeu? Então ele tinha que manter a pose por mais tempo, ele desfazia as poses antes, então os árbitros interpretam isso de outra forma. O Wesley, pelo contrário, ele veio de uma versão muito melhorada do Olympia e isso quebrou a expectativa dos árbitros. Eu sempre falei, eu bato nessa tecla, cara. A competição de fisiculturismo, quando a gente fala de Mr. Olympia, é muito mais, os árbitros levam muito mais em consideração como o atleta se apresentou do ano passado para esse ano do que propriamente a comparação entre eles. Tanto que eu nunca fiquei muito preocupado em analisar o Ramon com o Wesley. Eu olhava para o Ramon e lembrava do Ramon no Olympia e falava, ele não está melhor. E eu olhava para o Wesley e falava, ele está incrível. E agora se a gente comparar os dois, eu achei que o Ramon poderia ter vencido, mas assim como o Wesley venceu, eu também não achei que foi injusto. Edu, mas isso não é meio incoerente? Sabe por quê? Vou te fazer uma pergunta, tá? Eu acho que naquele Olympia, vou repetir, vou falar aqui, foda-se, sempre acho isso, eu assisti na época. Eu acho que naquele Olympia você tinha superado o Flex e o Flex não veio na melhor versão dele do ano passado para o Olympia, que ele competiu com você. E por que o Flex ganhou? E essa politicagem, ela existe? Ela é real? Porque não é meio incoerente ter uma competição onde sobem pessoas e competem entre si. E eu sou um leigo, estou falando isso, mas eu gosto do esporte, sou um amante do esporte, mas não tenho conhecimento técnico nem dos atletas, nem de você, né Edu? Mas pra mim é meio óbvio, se é uma competição e eu estou competindo com outras pessoas, beleza. O Sebum, ele tem que trazer uma melhor versão dele do ano passado. Mas se o Ramon trazer uma versão melhor dele do ano passado também e tiver melhor, por que ele continua ganhando? Sim. Você entende isso? Cara, entendo. É muito difícil, cara, porque durante muito tempo, cara, aquilo que eu falei desde o início, eu torno a repetir. Eu sei que é, pra algumas pessoas talvez seja um pouco redundante, assim, mas é que eu sempre fiz uma autoanálise quanto à minha performance, cara. Eu nunca me ative tanto ao resultado, porque senão eu acho que eu ia me sentir um atleta mais frustrado do mundo, sabe? Então sempre que eu descia do palco, eu fazia sempre uma análise do que eu acertei, do que eu poderia melhorar pro próximo ano, cara. Eu tava tão preocupado com o trabalho que eu tinha que realizar ou avaliar aquilo que tava sob o meu controle. Que você não se apegava ao título. Eu não me pegava ao título, eu não me apegava às variáveis que eu não tinha controle sobre. Então, cara, eu sei que é muito difícil as pessoas entenderem isso, mas é a forma que eu achei de me manter durante anos e anos competindo ali no topo do esporte, sem vencer o título do Mr. Olimpia, batendo três vezes em terceiro lugar, uma vez em segundo, uma vez em quarto, uma vez em quinto. E sempre ali e nunca vencendo, cara. Era uma forma de eu me sentir motivado, era terminar o campeonato e, independente se eu tivesse ficado em segundo ou quinto, eu ia lá e o que que posso melhorar pro ano seguinte, o que que realmente, de fato, foi bom que eu devo manter. Então isso é algo que eu digo pras pessoas fazerem, cara, em tudo na vida, não só quem é fisiculturista, mas essa autocrítica, cara. Isso é muito importante, avaliar o trabalho que foi feito, tirar os pontos negativos, positivos. Aquilo que aconteceu em 2014, cara, poderia ter vencido, não venci, eu não tinha como mudar aquilo. Era um ano de 50 anos do Mr. Olimpia, era uma data comemorativa. Eu sabia que ia ser muito difícil desbancar os atuais campeões, destronar os campeões. Entendi. E eu falo pra ti aquilo que os próprios árbitros me falaram ao longo da vida. Cara, os árbitros, eles também são pessoas e eles são fãs. Então, de alguma forma, eles são fãs. O que eu acho, cara, que eu poderia ter feito de melhor ao longo desses anos, que eu não fiz, é a parte da socializar, prestigiar os campeonatos, fomentar o esporte. Eu era um cara que eu vivia nas cavernas, preocupado com a minha performance individual o tempo inteiro, e eu achava que isso era capaz de chegar lá. E hoje eu percebo que com o crescimento do esporte, a tua representatividade, ela conta também. Talvez de forma muito subjetiva, mas conta. Então, como eu disse, os árbitros também são fãs. E como fãs, existem julgamentos que são intrínsecos, que são lá no subconsciente dos árbitros. Entendi o que você quer dizer. Eu ouvi essa palavra de um árbitro, subconsciente. Entendi o que você quer dizer. Cara, tu ouvi de um árbitro de fisiculturismo, ele falando a palavra subconsciente. Entendi. Significa, cara, que tem muita coisa que foge do teu controle de fato, além do treino. Ou seja, quando o Sebum Chris Bumstead, o Sebum, entra no palco, o subconsciente de um árbitro fala Caralho, que foda. Claro que sim, cara. Preciso votar nesse cara que eu sou muito fã do Chris Bumstead. Por isso que eu acho que ele evidencia muito o lado humano dele, entendeu? Então, um cara família, um cara investidor, um cara educado, um cara social. Talvez seja por isso que Derek Lansford ganhou. Radechoppa não fala inglês. Não fala inglês. Não fala inglês, super fechado, uma religião controversa nos Estados Unidos. Só que pra mim, se você se posiciona como um esporte, isso é muito subjetivo. É. E é muito polêmico, cara. Você ter na cabeça que, e eu entendo o que você tá falando, Edu, completamente, cara. Mas pra mim, não entra na minha cabeça do tipo assim, nossa, então vai. Vamos supor que eu sou o Ramon agora. Puta, então, é óbvio. Ele é obrigado a falar inglês. Isso eu vou repetir, cara. É obrigado. Qualquer atleta é. Qualquer pessoa. Eu fui obrigado a falar inglês se eu quis pegar os melhores conteúdos da gringa pra adaptar, entendeu? Pra consumir conhecimento da gringa. Eu preciso. Todo mundo precisa. Principalmente pro fisiculturismo, que a meca é nos Estados Unidos. Beleza. Mas não é bem incoerente você pensar que além de ter que fazer dieta, treino, eu tenho que ir pros caras, ser visto, representar pilares e valores, ter amiguinhos, ser amiguinhos dos juízes, pra estar no subconsciente do juízo. Não é estranho isso? É estranho. Mas eu acho que eles caras... Você entende o que eu tô falando, Edu? Eu não quero polemizar aqui, mas é uma opinião muito profunda minha, cara. Eu entendo tanto, cara, que eu acho muito mais difícil, eu na posição que eu tô hoje, falar do Ramon, do que quando eu tava em cima do palco e as pessoas falavam de mim, cara, com uma dor, com uma frustração e eu não conseguia entender. Eu era o cara que melhor lidava com a derrota. Eu descia do palco, tinha uns 100 amigos meus esperando embaixo, usando minha camiseta, chorando, quando eu fiquei em segundo lugar. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu sou o segundo melhor do mundo, pô. O que que cês tão... Então, eu tava em outro estado. Eu tava num estado que diz assim, ó, você fez tudo ou além do que poderia. Então eu tava muito tranquilo com relação a isso. Eu tava focado naquilo que eu poderia controlar no momento. As pessoas, elas não tinham controle nem sobre mim, nem sobre os árbitros. Então elas estavam totalmente... Era um navio à deriva na questão emocional. E frustradas pelo fato de eu não ter conquistado o resultado que elas esperavam. É muito louco isso. Porque agora eu tô do lado de cá falando sobre o Ramon que tá em cima do palco. Por isso que muitas vezes eu vou falar com ele, cara. Ele não entende o que passa na nossa cabeça. Pra mim é muito mais difícil entender. E quem tá lá, cara, às vezes tá com uma chave virada que... É difícil. Hoje pra mim é mais difícil tá falando sobre esse assunto do que quando eu era atleta. Eu entendo. Porque quando eu era atleta, a única coisa que eu me preocupava era... Qual é a minha próxima refeição? Perfeito. Era só isso, velho. Só que não é estranho. Não. Você ter a cabeça de atleta, ter trabalho pra cacete e ainda ter que se preocupar em fazer amiguinho, cara. Por isso que eu tenho... Ah, porque eu tenho que ir pros Estados Unidos. Beleza, é óbvio. Tem gente que fala, Ramon, tem que ir pros Estados Unidos. Fazer uma temporada lá. Concordo até com o Jolão, uma vez que ele disse isso. Eu falei, real, mano, o cara tem que tá próximo pela frequência, pela ambiência. Não com a cabeça de, quem que eu vou fazer amizade aqui pra ganhar? Como assim, caralho? Então quer dizer que existe uma coisa por trás ali que ninguém conta, mas que existe. Entende? Então pra mim é meio estranho. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$ 129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.